Música Boa tarde. Pesquisas tem apontado o desinteresse dos jovens pelo atual modelo de ensino médio no Brasil. O desinteresse tem colaborado para aumentar a evasão e a consequente diminuição do tempo na escola. O MEC criou grupos de trabalho para discutir esta, que é considerada a etapa mais frágil do sistema educacional. O resultado é o projeto de mudança da organização curricular do ensino médio público enviado ao Conselho Nacional de Educação. A ideia é aumentar a carga horária de 2.400 para 3.000 horas, flexibilizar a organização da grade curricular com no mínimo 20% de disciplinas optativas e disciplinas escolhidas pelos alunos, ter atividades docentes em dedicação exclusiva e um projeto político-pedagógico implementado com a participação efetiva da comunidade escolar. Todas as propostas de nova organização curricular, com valorização do professor e estímulo à participação da comunidade escolar, visam melhorar a qualidade do ensino médio nas escolas públicas brasileiras. O projeto, chamado de Ensino Médio Inovador, deverá estar implantado em todas as redes de ensino do país já em 2010. Antes, precisa da aprovação do Conselho Nacional de Educação Básica. Como o ensino médio é responsabilidade das redes estaduais, a intenção do MEC é incentivar as secretarias a promover mudanças no currículo e na organização dessa etapa, a partir de apoio técnico e financeiro. Sempre participativa nas discussões dos grandes temas que repercutem na rede de ensino estadual, a PESP promoveu no último dia 26 debates sobre as propostas apresentadas pelo Ministério da Educação para a reformulação do ensino médio. O MEC mandou uma proposta de apoio técnico e financeiro para escolas públicas que desejassem se incorporar à experiência de montar currículos inovadores de ensino médio. A repercussão da imprensa, dos educadores, do geral, articulistas, repórteres, foi a de que estaria sendo promovida uma mudança no ensino médio brasileiro. Eu considero que isso não é uma distorção, é apenas a manifestação de um anseio, que não corresponde ao que é a proposta, a expectativa de uma mudança no ensino médio brasileiro. Porque a proposta é de um projeto experimental, um programa experimental circunscrito a um certo número de escolas que aderirem, de sistemas estaduais que aderirem. E por que essa repercussão e a transformação de que é o ensino médio que está mudando? É porque é isso que a sociedade quer. Eu acho que a sociedade, sobretudo a comunidade educacional, está inconformada com a mesmice do ensino médio. Ele não está interessando a juventude. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, vocês devem ter tido notícia dela, mostrou que a maior causa da evasão em São Paulo do ensino médio não é por causa de busca de trabalho, como se pensava e costuma-se pensar. Que o jovem abandona o ensino médio e precisa trabalhar. É porque ele não vê interesse, não vê finalidade, não vê utilidade naquela escola que ele está cursando. Então, o que nós temos que fazer, e o que eu acho que a sociedade espera, é que haja uma grande transformação para que a escola, a escola em geral, mas sobretudo a do ensino médio, porque pega uma faixa crítica na idade do adolescente e do jovem, questionador, descobrindo o mundo, descobrindo a sociedade, descobrindo a política, etc., etc., é onde é mais crítico o fato da escola ser desinteressante. Nas políticas nós temos algo novo e algo velho, no caso do ensino médio. O novo, na nossa visão, é de que, partindo do pressuposto que somos capazes de fazer discursos muito belos, mas que temos dificuldade de democratizar realmente o acesso à escola, O novo é que as políticas públicas têm que enfrentar a questão da qualidade e a questão da inserção social e da diversidade. Portanto, é fundamental dizer que as políticas públicas, elas inserem no cenário duas questões que são fundamentais e, na nossa visão, novas pela praticidade e pela abrangência que assumem. Uma, evidentemente, que é a discussão do currículo escolar. É impossível pensar numa escola que tem que respeitar não só a dimensão da universalidade, a qualidade e a diversidade. Nós estamos falando de uma política que respeita não só a ideia do universal, mas a ideia do específico, do singular. E nós estamos falando que nós temos que resgatar a função da escola para que ela cumpra a sua função, não para um grupo menor, mas para todos. Isso não é pouca coisa. Sair do discurso para a prática, eu acho que é uma novidade. O esforço que o Brasil faz, e eu não estou falando aqui só do governo federal, eu estou falando de toda a sociedade, de todos os atores sociais que se esforçam hoje de trazer uma realidade hoje para uma população e o embate e o tensionamento que isso se coloca. O velho no ensino médio, que não resolvido, é a questão de sua identidade. O ensino médio, há mais de 40 anos, debate qual é a sua função. Nós, pelo menos na perspectiva da diretoria de concepções curriculares, nós não achamos que o ensino médio não tem identidade. É o contrário, ele tem uma múltipla identidade, portanto ele não se encontra em relação ao próprio, ao específico, àquilo que ele tem que cumprir como função social. Também na sexta-feira, 26 de junho, a APOSP promoveu o lançamento da quarta edição, atualizada e ampliada, do livro O Fundeb e o financiamento da educação pública no estado de São Paulo. O Fundeb entra este ano no Brasil na sua maturidade. Ele está entrando agora em pleno funcionamento. A primeira edição, ainda do nosso livro, aprontava um Fundeb que estava lá começando. E como nós todos sabemos, o Fundeb, ele previa, e prevê na própria legislação, que ele iria ser implantado gradativamente em três anos em São Paulo. Em 2009, eis que esse sistema de financiamento da educação entra na sua plenitude. E, portanto, agora, com todos os números, na sua interesa, números de matrículas, números dos dinheiros e todas as suas condições. O segundo ponto é que também a legislação e as normas relacionadas ao Fundeb entraram no seu processo de maturidade completa. E o principal capítulo desse livro é algo que eu tenho certeza, hoje nós sabemos que ninguém ainda publicou, mas eu espero que seja uma grande contribuição, que é o capítulo que diz respeito às diretrizes para a carreira e remuneração do magistério. Está integralmente nesse livro. Porque nós todos sabemos, e aliás, a própria concepção do Fundeb, como Fundo de Financiamento da Educação, é um Fundo de Financiamento da Educação Básica e Valorização do Magistério. E a valorização do magistério, ele é basicamente concretizado pela reserva de uma quantidade de recursos para pagar salários, mas uma reserva de condições e recursos para proporcionar o ambiente em que se exerce o magistério no país. E essas diretrizes da carreira e remuneração, que foram redigidas pela conselheira Maria Isabel, e que foram transformadas numa resolução, é um capítulo importantíssimo desse trabalho, que é completado com uma série de outras coisas que também vale a pena dizer. É a primeira vez que, num processo analisado, todos os interessados podem verificar o comportamento e a evolução efetiva, inclusive dos recursos, e focando o Estado de São Paulo. Eu sempre me questionava por que é que na capa não ia o nome do organizador. Não porque é personalismo, não porque isso, para ele, significasse alguma coisa, mas porque, de fato, o César é o principal organizador desse livro, se não o principal idealizador. O Educação na TV volta no próximo sábado. Até lá! Uma ótima semana a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho